E eu sabia disso do trono. Não eu, desculpa. Uma relíquia é mais forte que a outra? Acho que deve ser igual aos elementos, como eles se porteram com os outros. O que é isso? O que significa isso, Dante? Um é mais fraco pro outro, um é mais forte contra o outro. Espera, todos vocês estavam naquele momento... Ele era da igreja. Eu fiquei jogando e ele disse isso. Sacanagem! Vai, Cusão! Vai, Cusão! Você quer brincar com o cu? Vai falar a coisinha. Todos vocês estavam presentes naquela perseguição, aqueles tentáculos e aquela coisa horrível estavam seguindo a gente, né?